Música Fala galera, beleza? Fabrício e Marvin aqui na área de novo com mais um vídeo pra vocês E hoje eu trago o review desse encadernado aqui, ó Batman, Lendas do Cavaleiro das Trevas, Marshall Rogers, volume 1 Minha leitura de domingo, tá? A galera que acompanha aqui o canal sabe que desde o ano passado A Panini tem publicado uma série de encadernados com esse título aqui, ó Batman, Lendas do Cavaleiro das Trevas, em homenagem aos 75 anos do Batman, tá? Essa coleção é baseada nos maiores desenhistas que já trabalharam com o Homem-Morcego Ao longo das décadas, tá? Ao longo desses 75 anos do Batman Então essa coleção tá lançando aí encadernados baseados nos desenhistas do Batman, tá bom? A gente teve publicado aqui no Brasil Lendas do Cavaleiro das Trevas, Alan Davis, volume 1 e 2 Que eu fiz o review aqui no canal, pode clicar aí pra você assistir, tá? Depois nós tivemos 4 volumes com Lendas do Cavaleiro das Trevas do Dinha Paro, né? Esse daí eu só consegui comprar o primeiro volume Os outros eu não consegui, eu acabei perdendo, não consegui comprar, né? E mais recentemente nós tivemos aí Lendas do Cavaleiro das Trevas, Neil Adams, tá bom? Então lançou, a Panini lançou os 3 primeiros volumes De uma coleção de 5, né? Neil Adams vai ter 5 volumes E tá faltando lançar aí 4, o número 4 e o número 5 Que devem chegar nas bancas aí juntos, ainda agora em janeiro, tá? E agora a gente tem aí a coleção baseada no Marshall Rogers, tá bom, galera? Agora, essa coleção vai ser publicada no formato de 3 volumes Porque o original lá nos Estados Unidos, esse encadernado lá nos Estados Unidos Ele tinha 460 páginas E aí ele traz toda essa fase do Marshall Rogers do Batman, tá? Aqui no Brasil a Panini optou por publicar separado Então a gente vai ter 3 volumes do Marshall Rogers Esse daqui é o primeiro, né? Histórias clássicas, galera, da década de 70, tá? Essas histórias aqui, pra você ter uma ideia Elas foram publicadas em 1977 e 1978, tá? Ou seja, ano que vem, essas histórias aqui do Marshall Rogers Elas vão fazer aí 40 anos, tá? O Marshall Rogers, inclusive, é um desenhista que já faleceu Ele faleceu em 2007, né? Mas ele deixou a sua marca aí no mundo dos quadrinhos Especialmente no Batman Ele trabalhou na Marvel, na DC, na década de 70, né? Mas foi junto com o Steven Glehart Que é o roteirista que já esteve aqui no Brasil Ano passado, na Fast Comics Junto com esse carinha aí, o roteirista Steven Glehart Ele fez uma das fases aí mais clássicas do Homem-Morcego Material que você tem a oportunidade de acompanhar agora Sendo republicado aí pela Panini, tá bom? Esse encadernado, galera, ele tem 164 páginas, tá bom? Olha só, lombada quadrada No mesmo estilo, a mesma diagramação de página A mesma diagramação de lombada das outras edições da coleção Então vai ficar bonitão quando você colocar toda essa coleção aí na sua estante, né? Esse encadernado, como eu estava falando, ele tem 164 páginas e custa R$23,90, né? Então, além desse volume 1 aqui, nós vamos ter mais dois volumes Então vai dar mais ou menos aí uns 60, 60 e poucos reais Você vai ter essa coleção do Marshall Rogers, tá bom? Tá muito barato, galera Eu estava pesquisando para falar para vocês sobre esse encadernado E eu vi o preço do encadernado gringo Legends of the Dark Knight Essa imagem que vocês estão vendo aí, ó Tá vendo? Esse encadernado gringo no Amazon.com Tá R$84 usado, tá? O novo tá R$140 Então imagina aí Vezes 4, né? Vai dar o quê? R$320,00 Um encadernado desse E aqui você vai ter esse material na sua coleção Pagando aí, ó Três vezes de R$23,90 Então, cara Vale muito a pena Se você não acompanhou essas histórias Se você não é fã das antigas Mas é fã do Batman É uma parada que vocês não podem perder a oportunidade de ter, tá? Não só esse daqui do Marshall Rogers Mas todos os outros que já foram publicados, tá bom? Eu consegui comprar o do Alan Davis E falta eu conseguir aí os do Jim Aparo, né? Falta eu conseguir o do Neil Adams Que é um cara que, pô O desenho dele no Batman é muito clássico E agora tá saindo essa coleção do Marshall Rogers Material de primeira, galera Deixa eu mostrar aqui pra vocês A arte, tá? A capa, galera É uma das histórias mais clássicas aí Do Marshall Rogers Com o Batman, né? Uma história chamada O Peixe Risonho Uma das histórias aí mais clássicas Da década de 70 Junto Que ele escreveu Que ele desenhou Junto com o roteirista Steven Glerhardt Tá bom? A primeira história desse encadernado Pessoal, não se assustem, tá? Vocês vão ficar pensando assim Pô O Fabrício é maluco De ter recomendado esse encadernado aqui Calma, galera Só a primeira história Que é ruim Mas eles incluíram nesse encadernado aqui Porque foi a primeira história desenhada pelo Marshall Rogers O argumento é do Bob Rossakis E é uma história muito fraquinha Chamada Batalha das Máquinas Pensantes Tem até a participação da Liga da Justiça Dos membros aqui da Liga da Justiça E eles estão enfrentando um vilão chamado O Calculador Caramba, galera Acreditem se quiser O cara tem uma calculadora no peito Tá bom? Onde ele digita uns códigos Né? E aí algumas É... Apetrechos aí Saem desse visor que ele tem na cabeça Tá bom? Olha só um ventiladorzinho Também sai aí uma mão Né? Sólida pra agarrar o Batirang Destruir o Batirang do Batman Né? É um vilão muito tosco Cara É uma história muito ruim Mas é a primeira história do encadernado Tá? Se vocês conseguirem passar por ela Vão chegar na fase clássica De Batman Detetive Comics Número 471 Essa já tá sendo escrita Pelo Steven Glehart Tá? E essa fase aqui, galera Do Steven Glehart Com o Marshall Rogers É uma das fases aí Mais clássicas do Batman Inclusive Dizem Que essa fase Inspirou É... O visual Da... O desenho do Marshall Rogers Ele inspirou o visual Do filme Batman Do Tim Burton Porque O Marshall Rogers, galera Ele era um desenhista assim Meio diferente pra época Porque ele se formou Em arquitetura Então ele faz Faz uns desenhos assim De prédios A cidade de Gotham City Dele É muito maneira E isso foi Uma parada que Deixou a marca dele Nos quadrinhos O fato dele Desenhar muito bem Os prédios e o cenário Todo de Gotham City Dizem também Que essa fase Eu sei que ele tinha Que ele tinha sido criado Só no desenho O meu... Eu não li isso aqui Na época Tá, pessoal Em 1978 Eu tava nascendo Né? Essas histórias Elas foram republicadas Aqui no Brasil Em 1980 Foram publicadas Foram publicadas na época Em 77 e 78 Na Ebal Olha só a capa Tá Na revista do Batman A quarta série Da Ebal E depois foi publicada Republicada Pela Abril Na revista dos Super Amigos Em 1985 Tá Mas eu não acompanhei Isso na época Então a minha referência De Batman Surgiu É... Pelo desenho Batman Animated Series E eu pude perceber Que realmente É... Tem inspiração dele Nessas páginas aqui Tá bom? Olha só aí Detalhes da arte Né? Reparem, ó Nos prédios A maneira Como O Marshall Rogers Desenha os prédios Tá? A primeira história A gente tem o Batman Enfrentando aí Um inimigo Chamado Hugo Strange Tá? O professor Hugo Strange Né? Uma história assim Bem legal Né? Reparem aí Na arte Tá? A gente tem também A aparição do Robin Que nessa época Galera O Batman Tava atuando sozinho Lá em Gotham City O Robin Tava na faculdade E tava junto Com os novos Titãs Mas aí o Robin É percebendo Que o Bruce Wayne Tava em apuros Lidando lá Com o Hugo Strange Ele acaba Vindo pra Gotham City Ajudar o Batman Tá? Uma história Muito legal Né? É Essa história Do Hugo Strange Eu ainda achei É uma história Legal Tá? Mas Essa primeira fase Aqui Começa a melhorar Mesmo Nessa outra história Que é Detetive Comics Número 473 Né? Com uma história Do Pinguim O Pinguim De Malai Cara Muito legal Essa fase do Batman É uma fase assim É bem diferente Das histórias Hoje em dia Porque o Batman É... Atua bastante Como detetive Né? E isso é bem legal E as histórias É... Sempre tem assim Alguns mistérios Pro Batman Resolver O que ele faz Muito bem Olha só A imagem Da dupla dinâmica Aqui em cima De um prédio Né? Eu separei também Aqui algumas partes Pra mostrar pra vocês O desenho Do Marshall Rogers Olha só Olha Gotham City Aí na 70 Né? Muito legal O desenho Do cara Tá? Olha só aqui Outra sequência Pô De tirar o fôlego Cara Mesmo Vendo aqui Hoje em dia Quase 40 anos Depois A gente tem que Reconhecer o trabalho Do cara Tá? Essa daqui É a primeira parte Da história O peixe risonho Dá só uma olhada Nos prédios Cara Né? Lá de Gotham City Muito bom Cara Muito bom mesmo Essa história É muito maneira Aquela história Do pinguim É maneiríssima E essa história Aqui do coringa Ela é muito maneira O coringa Ele infecta A água Lá dos rios E dos mares E todos os peixes Lá que a galera Tá pescando Tá nascendo Com essa cara Né? Do coringa Então ele vai Até um escritório Lá de direitos Autorais E ele diz Que ele quer Patente Pelos peixes Coringa E que todo mundo Que comer peixe Nos Estados Unidos Vai ter que pagar Pra ele Uma parcela Claro que isso Não rola E aí ele começa A matar Os funcionários Lá da repartição Pública Né? E lança Um desafio Pro Batman Ele fala assim Ó Vou matar O cara A tal hora Aí o Batman Vai pra lá Com toda a polícia E mesmo assim Não consegue impedir O Coringa De cometer O assassinato Lá dos servidores Públicos Lá da repartição Do negócio Lá de Escritório de patente Tá? Uma história Muito legal Cara Muito legal Mesmo 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 Tá? Depois a gente tem É... Eu acabei passando Aqui também Mas no encadernado A gente tem uma história Com o Deadshot Né? Com o pistoleiro E o Marshall Rogers Ele redefiniu O visual Do pistoleiro Na época Tá? Que era um visual Assim bem estranho Olha só O pistoleiro A primeira aparição Do pistoleiro Ele usava Essa roupa aí E aqui ó O Marshall Rogers Redefiniu O uniforme dele Uma parada Que a gente Tá mais acostumado A ver Né? Então foi o Marshall Rogers Que redefiniu O uniforme Do pistoleiro Pra esse Mais parecido Com o que a gente Tem aí Hoje em dia Né? A última história Do encadernado É com O terceiro vilão A usar o nome De cara de barro Eu nem sabia Cara Que existia Um outro vilão Com esse nome Cara de barro Mas ele chegou A existir na época Né? E esse cara de barro Aqui Ele era sinistro Cara Porque ele encostava Na galera E derretia A galera Transformava a galera Em barro Né? No meio disso tudo A gente tem o Batman Completamente Tendo que lidar Com a perda Da namorada dele Que é essa menina De cabelo branco Bonitona Chamada Silver Né? Porque ela Acabou descobrindo Que o Bruce Wayne Era o Batman E aí se afastou dele Muito legal Galera Agora É Aguardar O restante Da coleção Sair aqui No Brasil Né? Deve acontecer Nos próximos meses E fica a recomendação Desse vídeo de hoje Aí pra vocês Tá bom? Batman Lendas do Cavaleiro das Trevas Marshall Rogers Tá? Uma É Esses dias Um garoto Postou lá pra mim Um comentário Falando assim Pô Fabrício Você tem muita sorte De ter nascido Nessa época E ter lido Esses formatinhos Aí da Editora Abril Tem muita história boa Aí Aí eu falei assim Eu respondi pra ele Cara Mas a Panini tem republicado Todo esse material Tá? Então Mesmo você sendo um fã novo Aí Mesmo você Começando a ler agora É Quadrinhos Você pode acompanhar Histórias clássicas Através dessas Republicações Da Panini E essa coleção Lendas do Cavaleiro das Trevas É justamente isso aí Histórias aí Que tem mais de 40 anos E se você é fã do Batman Cara Tem que conhecer Esses clássicos aqui Tá bom? Fica a dica pra vocês Não esqueçam aí De dar um like no vídeo Super importante pra gente Que trabalha com o YouTube Então não esquece aí Deixa um joinha no vídeo Né? Inscreva-se no canal Se você não tá inscrito Eu tenho vídeos aí Sobre quadrinhos Semanalmente Aos sábados Né? Então se você ainda não tá inscrito Na hora de se inscrever Marca a opção pra receber Um e-mail Toda vez que eu postar Um vídeo novo Tá? Então marca a opção Pra receber as notificações Porque às vezes É quando eu tenho tempo Eu lanço um vídeo extra Como é o caso Desse vídeo de hoje Que tá sendo publicado aí no domingo Tá bom galera? Então é isso aí Obrigado Tchau, tchau É isso aí galera Curtiu o vídeo? Acesse aqui no menu ao lado E conheça os outros vídeos do canal Segunda-feira tem dica de viagem Quinta-feira review de figuras de ação E sábado quadrinhos Aproveita pra acompanhar Toysetravels nas principais redes sociais Facebook, Instagram e Twitter E clica aqui embaixo Pra se inscrever Caso você ainda não esteja Inscrito no canal Valeu Tchau, tchau 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 Tchau